A Etiópia luta abrandou no norte do país, mas na província de Afar, dezenas de crianças foram feridas por engenhos, por explodir, deixados para trás. Responsáveis de saúde regionais não forneceram número exato de vítimas. Somália, após processo de votação atrasado, membros do recentemente eleito da Câmara Alta do Parlamento Federal reelegeram Abdi Ashi Abouahi como presidente da Câmara numa eleição contestada. Mali, militares franceses deixaram base remota no norte com 100 veículos a formar uma caravana de quilômetros de comprimento através do terreno desértico. A retirada francesa é lenta e através de território hostil que as suas forças não conseguiram assegurar em 10 anos de conflito. No Gano, as autoridades levam a cabo campanha de vacinação comunitária para atingir os objetivos da imunização Covid-19 à medida que os receios da pandemia no país diminuem. Em África, milhões de africanos sentem o caos a milhares de quilômetros dos campos de batalha da Ucrânia uma vez que o impacto nos mercados globais de produtos de base atinge bens como o óleo de palma destaque na cozinha africana.